Ai, Tere, Té, Té MC Tota, DJ Gordinha na produção E Vra 77 na direção E vem no Té Minha amiguinha, quantos aninhos você tem, Tere, Té, Té? 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 Debocha! E as meninas solteiras, levantam o braço! Tere, Té, Té, Té Quantos aninhos você tem, Tere, Té, Té Deitada de lado no quarto do hotel Tere, Té, Té, Té Tere, Té, Té Ela quica, levanta no tal do Tereu Tere, Té, Té, Té Tere, Té, Té Curta o calopiscita, que lindo esse xexeu O baile funk só quer Tereu Ela senta, ela quica, ela senta Ela quica, ela senta Ela quica no tal do Tereu E o Tó tá por baixo fazendo seu papel Tereu Quantos aninhos você tem, Tereu Deitada de lado no quarto do hotel Chama Tereu As novinha de 18 já quer ir pro hotel Tereu Tela quica, ela quica no tal do Tereu 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 E o Tó tá por baixo fazendo seu papel Tereu 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 Vou debochar Tereu 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 Quantos aninhos você tem, Tereu Quantos aninhos você tem, Tereu Sai do chão Deitada de lado no quarto do hotel Tereu 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 Ela senta, ela quica, ela senta, ela quica, ela senta, ela quica, ela senta, ela quica no tal do Tereu 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 E o Tó tá por baixo fazendo seu papel Tereu 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 Quantos aninhos você tem, Tereu Tereu Deitada de lado no quarto do hotel Tereu 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 As novinha de 18 já quer ir pro hotel Tela quica no tal do Tereu 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 E o Tó tá por baixo fazendo seu papel Tereu 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 Vai Vai A dação rapaziada e ser ship Pernambuco Tereu 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 Tchau.